Olá! Hoje vamos conhecer mais uma PIC, Prática Integrativa e Complementar à Saúde, prevista no Plano Nacional das PICs desde 2017. É a vez de falarmos sobre Ayurveda, um sistema milenar de saúde que veio da Índia e tem sido bastante difundido no Ocidente nos últimos anos. O foco dessa prática é o equilíbrio entre corpo, mente e alma. E para alcançar esse equilíbrio, o Ayurveda utiliza ferramentas que vão desde massagens, fitoterapia, até meditação e yoga. Quer saber mais? A partir de agora, aqui em Nossa Saúde. E hoje teremos duas convidadas. A Noeli Toledo, que é presidente do Conselho Nacional de Autorregulamentação do Ayurveda e diretora da Escola Ayurveda Satya, em Tubarão. Ela trabalha há 14 anos com essa prática. E também Adriana Tonini, que é fisioterapeuta lá em São Miguel do Oeste, conheceu a Ayurveda por meio do yoga e trabalha há um ano e meio com a prática. Oi, Adriana! Oi, Noeli! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem? Muito agradecida pelo convite. Que bom! Sejam muito bem-vindas aqui ao Nossa Saúde. E eu queria começar sabendo de vocês, né? Como é que vocês conheceram o Ayurveda e como é que é o trabalho de vocês no dia a dia com essa prática? Pode começar com você, Noeli? Então, eu conheci o Ayurveda tem uns 15 anos, eu sou da área do direito, e aí encontrei com uns amigos que estavam fazendo o tratamento de saúde através do Ayurveda. E eu achei incrível, né? Porque é uma proposta que vê o ser humano na sua integralidade, corpo, espírito e mente, né? E eu achei incrível, foi amor à primeira vista, fui estudar Ayurveda e nunca mais parei. E assim a gente continua. Inclusive, hoje você tem uma escola de formação de terapeutas. Então, essa escola já tem bastante tempo, né? Eu sou do Rio Grande do Sul e a gente tinha essa escola lá desde 2008, em Porto Alegre. E aí, eu estou em Tubarão há cinco anos, e aí a gente criou outra escola aqui em Tubarão, né? Para Santa Catarina, mas essa escola de Porto Alegre ainda continua. E você, Adriana, como é que você conheceu o Ayurveda? Então, eu conheci o Ayurveda pela formação de yoga, né? Eu fui fazer há nove anos atrás a formação de yoga integrativa na Montanha Encantada. E ali começou a ser falado sobre o Ayurveda, né? Porque o yoga e o Ayurveda trabalham juntos, no caso, né? São filhos da mesma mãe, como eu digo. Asas da mesma borboleta. Então, a partir dessa formação do yoga, eu comecei a estudar essa questão dos doshas relacionados às práticas do yoga, né? Mais tarde, nós vamos falar sobre os doshas. E demorou um tempo até que eu encontrasse um curso de formação. Porque os cursos de formação, na verdade, explodiram de dois, três anos para cá. Até um tempo atrás, era difícil eu conseguir fazer um curso de formação, né? Mesmo morando em Porto Alegre há muito tempo atrás, ainda não tinham cursos de formação. E daí, surgiu um impasso fundo, né? Chegou para mim, através do Facebook, a formação da Noeli, com a Sátia Escola de Ayurveda. Eu disse, não, é agora a oportunidade, né? Para que eu consiga fazer essa formação. E eu fui fazer essa formação daí, através disso. Mas foi através do... Despertou essa vontade de conhecer o Ayurveda através do yoga. Por ela ser complementar, né? E hoje você trabalha como terapeuta aí em São Miguel do Oeste, é isso? Sim, hoje eu trabalho como terapeuta. Eu fiz a formação e, por ser já fisioterapeuta e não estar satisfeita, né? Com os tratamentos, né? A maneira como é abordado o paciente na fisioterapia. Eu logo comecei a trabalhar com a terapia Ayurveda. Montei um espaço de Ayurveda, né? E faço atendimentos relacionados a essa prática. Então, praticamente, não trabalho mais com fisioterapia, só com Ayurveda e yoga, né? Com o estúdio de yoga também. Yoga e Ayurveda. Bacana conhecer um pouquinho aí da história de vocês. E agora vamos um pouquinho para a história do Ayurveda, né? Essa palavra Ayurveda é proveniente do sânscrito, que quer dizer exatamente o quê? Então, o Ayurveda, ele nasce na Índia, né? E em sânscrito quer dizer Ayus, quer dizer vida, e Veda quer dizer conhecimento, ciência, né? Então, o Ayurveda seria o conhecimento da vida. Se tem notícias de que começou, né? Os livros clássicos, o que existe de literatura, a gente acredita que o Ayurveda tenha em torno de 5 mil anos. E que ela seja a medicina mãe de todas as outras medicinas, né? A gente acredita que todas as outras medicinas, elas, as medicinas tradicionais principalmente, né? Não a alopática, né? Elas vieram do Ayurveda, desse conhecimento védico que a gente chama. Lá na Índia, inclusive, o Ayurveda é tratado como medicina, desde sempre. Aqui no Brasil, como é que funciona? É também medicina? É uma terapia? Como é que é isso, Adriana? Então, a Noeli até sabe responder melhor do que eu essa questão da prática do Ayurveda, né? Aqui no Brasil, da questão das formações aqui no país serem de terapeuta Ayurveda e não de medicina, né? Porque para se tornar médico, a Ayurveda tem, são muito mais anos e a formação só existe na Índia, né, Noeli? Então, aqui a gente forma terapeuta Ayurvedas, né? São formações de um ano e meio, dois agora já existem formações intensivas, mas não existe a formação do médico Ayurveda aqui no Brasil, só na Índia. Noeli quer complementar? Então, na Índia, antigamente, né, não existia uma faculdade de medicina, né? As pessoas, elas estudavam no método que se chama Guru Kulam, é de mestre para aluno. Então, o aluno ia e ficava com esse mestre por 8, 10, 14 anos. E ali ele acompanhava toda a vivência, né, desse professor, desse mestre. Faz pouco tempo, na verdade, que se instalaram, então, as universidades de medicina. Hoje, atualmente na Índia, né, então, o Ayurveda se dá através de um curso de medicina, que são 5 anos e meio, igual a nossa medicina aqui, que são 6 anos, né, e também tem a residência, residência 1, residência 2 e especialidades. Para o Brasil e para o mundo, né, não só para o Brasil, mas para o mundo, esse conhecimento veio em forma de terapia. Não se sabe exatamente em que tempo que se começou a se chamar terapeuta Ayurveda, né? Então, a gente diz terapeuta Ayurveda, a gente diz profissionais do Ayurveda, mas a gente não usa o termo medicina Ayurveda, para não confundir. Poderia ser usado medicina tradicional Ayurveda, né, para haver essa diferença, mas os nossos cursos não são cursos de medicina, curso de medicina é somente na Índia. Inclusive, no Brasil, nós só temos um médico Ayurvedico, que é um brasileiro, que foi para a Índia e fez lá a faculdade de medicina, se formou no ano passado, hoje a gente tem mais 4 brasileiros estudando Ayurveda na Índia, né? Então, na verdade, aqui no Brasil, todos os profissionais, sejam médicos, sejam nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, advogados, qualquer um pode estudar Ayurveda, né? Mas ele vai ser a sua profissão, por exemplo, médico, né, ele vai ser um médico e terapeuta Ayurveda. Ah, que legal, conheci um pouquinho sobre essa história. Agora, o Ayurveda, ele tem se difundido bastante aqui no Ocidente nos últimos anos, a gente tem ouvido cada vez mais falar sobre essa prática, né? Qual seria a explicação? É por tudo isso que o Ayurveda traz para as pessoas, né? Por toda essa, digamos, filosofia de vida, esse sistema de saúde, que preza, aí como você falou, né, a questão do corpo, da mente, da alma? Então, Rafaela, é muito interessante, porque, assim, a Organização Mundial da Saúde, ela colocou que, dentro das medicinas tradicionais, o Ayurveda tem uma eficiência muito grande, e ela recomendava para todos os países, né, a inclusão do Ayurveda nos seus sistemas de saúde. E eu acho que, assim, ó, eu acho que o, assim, o avanço do Ayurveda no Brasil, e em todos os outros países, na verdade, né, ela se dá exatamente por isso, pela eficiência. É uma, é um, são procedimentos muito simples, mas que fazem toda uma diferença, né? Então, eu acredito que o Ayurveda cresce, e também à medida que as pessoas estão saindo um pouco do externo e voltando para dentro, né? Principalmente agora, com a pandemia, houve esse processo, assim, muito acelerado, né? As pessoas saíram desse olhar do externo, do externo, e dos carros externo, e voltaram a olhar para dentro, né? E aí, o Ayurveda, na verdade, no Brasil, ele tem apenas 30 anos, é uma coisa extremamente nova, né? Se tem notícias de que, de 1978, que houve o primeiro workshop falando sobre Ayurveda no Brasil, e só em 85, 86, é que começa um movimento mais, mais forte, né? Com a vinda de uns médicos indianos para o Brasil, então, acontece o primeiro curso de formação para profissionais de Ayurveda, que acontece em Goiânia, mas são cursos pequenos, são cursos para médicos, farmacêuticos, enfermeiros e agrônomos apenas, né? E, a partir disso, é que começa a se desenvolver o Ayurveda no Brasil. Então, antigamente, como a Adriana disse, eram raros cursos de formação. Nós não tínhamos o acesso à internet, né? Então, assim, ter contato com algum médico indiano era uma coisa extremamente difícil, né? Com o acesso da internet, tudo facilitou. Hoje, todo mundo tem acesso à Índia, né? Todo mundo tem acesso à Ayurveda lá na fonte. Então, eu acredito que são essas questões, assim, né? A questão do acesso à tecnologia, acesso à informação, e essa busca, né? Por condições mais saudáveis de vida mesmo. Adriana, e o foco da prática é justamente a busca pelo equilíbrio, né? Do corpo, mente e alma. E aí, como é que se daria isso, segundo o Ayurveda? Segundo o Ayurveda, esse equilíbrio se dá como um todo através, podemos chamar de pilares do Ayurveda. Através do equilíbrio do corpo, da mente e do espírito, através da alimentação, através do movimento, através da meditação, através das práticas de silêncio. Então, são pilares do Ayurveda que se usa para conseguir esse estado de plenitude, né? E de saúde de corpo, mente e espírito. Entra aí também a yoga, né? Como um tratamento do Ayurveda. E retomando antes, assim, eu acho que o Ayurveda vem junto com toda essa procura pela evolução do ser, junto com todas as práticas integrativas de saúde, né? Como nos outros teus programas, tu já colocaste também, né? Aromaterapia, constelação familiar, é uma procura pela busca interior, como disse a Noeli na outra fala. Então, o Ayurveda se dá através dessas práticas, né? De olhar o ser como um todo, com orientação no estilo de vida, né? Prestando atenção nas atividades de vida diária da pessoa e fazendo essa ligação entre corpo, mente e espírito. E para o Ayurveda, o desequilíbrio do corpo, da mente e da alma é que deixaria a pessoa doente? Seria isso? Isso, exatamente. Nós vamos entrar na conversa sobre os doshas depois, para poder entender melhor o que significam esses desequilíbrios, porque os desequilíbrios estão diretamente relacionados com os doshas, né? Com o dosha, que nós vamos falar depois, que é o dosha que a pessoa nasceu e os desequilíbrios que desenvolve durante a vida, né? Então, está diretamente relacionado ao que vamos falar um pouquinho depois. Então, aproveitando o teu gancho, a gente vai dar uma paradinha agora, vamos para o intervalo e na sequência a gente volta com muito mais informações. Vamos saber sobre os doshas, o que são, como funcionam e também vamos saber como é que é uma consulta aí dentro dessa prática de Ayurveda. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com Nossa Saúde. Hoje a gente segue aqui a nossa conversa, hoje falando sobre o Ayurveda. E aí, nós terminamos o primeiro bloco falando sobre os doshas, né? Que tem uma fundamental importância dentro do Ayurveda. E eu quero saber o que são os doshas, então. Vamos começar por você, Adriana? Então, os doshas no Ayurveda representam os três amores, né? Que são os aspectos biopsicofísicos da pessoa. Então, o que são os doshas? Nós somos o microcosmo do macrocosmo, né? Somos compostos de água, água, terra, fogo, ar e étero. Os doshas também são compostos por esses cinco elementos. O doshavata é composto pelos elementos ar e étero. O doshapita, fogo e água, o doshakafa, terra e água, certo? Cada doshas, ele tem os seus atributos, tá? Vou falar rapidamente. O doshavata, por exemplo, ele apresenta o atributo do frio, do seco, do leve, do rápido. O doshapita, ele é quente, oleoso, leve, penetrante. O doshakafa, ele é frio, oleoso, pesado. Então, são características dos doshas que, em equilíbrio, tá tudo bem, né? Sendo o vata o dosha do movimento composto de ar e étero, ele, principalmente no nosso organismo, olha como uma coisa vai fechar tudinho agora com o que eu vou falar. O doshavata é responsável pelo movimento, tá? Esse movimento no nosso organismo vai ser responsável pelos movimentos de eliminação, que são fundamentais para a saúde, falando em questões de intestino, pelo movimento da circulação. O doshapita, ele é o princípio da digestão e transformação. Não só da digestão a nível de sistema digestivo, mas como digestão das nossas emoções, dos nossos pensamentos, desse processo de digestão emocional e mental, né? E o doshakafa, ele é responsável pela nossa estrutura e pela nossa lubrificação. Então, a gente precisa dos três doshas em harmonia para que ocorra o movimento no nosso corpo, o metabolismo do nosso corpo e a lubrificação, né? Sem a lubrificação não há um movimento correto, sem o metabolismo também não. Então, esses três doshas agindo em equilíbrio, a gente tem a saúde, tá? Falando rapidinho, assim, sobre, por exemplo, o que é o doshas, como se fosse o doshas original, ou doshas, que a gente diria a constituição genética da pessoa, segundo a Ayurveda, né? Seria, se chama de patrite, que é o doshas da concepção, tá? Óvulo da mãe, espermatozoide do pai, formou a patrite, veio o vata da mãe, o pita do pai, mais, como é que eu posso te dizer? Como se fosse mais concentrado um elemento que o outro, tá? Então, vai formar o doshavata, pita, sendo que temos os três doshas no corpo, porque eles são necessários para que tudo funcione de maneira harmônica. Porém, nessa concepção, a gente vai ter mais o doshavata, ou o doshapita, vata, kafa, kafa, vata, pita, vata, depende, né, de como essa pessoa foi concebida. Então, o que é a saúde? É os doshas estarem em equilíbrio, ou a gente está mais próximo dessa constituição no momento da concepção? Os desequilíbrios vão acontecer quando esses doshas estão em desarmonia, tá? Quando o doshavata está em desarmonia, o pita, o doshapita pode estar agravado, né, para mais, pode ter pouco agravado, muito agravado, e tudo isso vai ser observado em uma consulta de Ayurveda. Noeli, quer isso complementar? Não, então, eu acho que a Adriana foi bem feliz na colocação dela, porque é exatamente isso, né? O que que o Ayurveda preconiza? É, você está em harmonia, né, com os seus doshas, eles têm que estar equilibrados, não interessa qual que você tem, você pode ter predominância do vata, ou ter predominância do pita, que é fogo e água, ou predominância do cafa, por exemplo, que é terra e água, né? O que importa é você estar em equilíbrio. E aí, na consulta, que a gente vai ver depois, o objetivo dessa avaliação e das recomendações que a gente vai fazer, é para que a pessoa sempre fique mais próxima possível daquela constituição originária dela. Todos nós temos essa constituição, né? E todos esses elementos que a Adriana falou, todos esses elementos estão em tudo na natureza, né? Então, o Ayurveda diz assim, você terá saúde, você terá felicidade a partir do momento que você estiver conectado com os ciclos da natureza. Com a hora do dia, por exemplo, acordar antes do sol nascer, dormir quando o sol se pôs, né? Então, assim, ciclos da natureza. Almoçar no horário do meio-dia, né? Porque é quando o teu metabolismo vai estar mais acelerado. A alimentação, alimentação da estação, por isso que é importante a gente dizer que o que é importante na alimentação, né? Você se alimentar daquilo que a sua comunidade produz. Nós não podemos comer uma fruta no inverno que é produzida no verão, lá no Oriente, por exemplo, e que é importada. Nós, aqui do Sul, temos a nossa alimentação, o pessoal do Nordeste tem a sua alimentação. Então, é apenas observar. As pessoas mais antigas, né? Era um processo natural, era um conhecimento popular. E hoje a gente vê que as pessoas que tinham esses hábitos de comer só o que produziam, né? Sem agrotóxicos, enfim, dormir cedo, acordar cedo, isso, só observando isso, já traz uma qualidade de vida espetacular. É, voltar um pouquinho no tempo, então, porque a gente meio que desandou um pouco, né? Total. Com todo o desenvolvimento, com toda a tecnologia, a gente acabou desandando, né? Agora, eu queria saber como é que funciona rapidamente uma consulta dentro da prática Ayurveda. A pessoa procura um terapeuta e aí como é que funciona? Então, a avaliação no Ayurveda, a gente chama de avaliação, a gente vai fazer essa avaliação que a Adriana falou dos doshas, né? Isso é fundamental. Então, a gente vai saber como é que se dá a gestão dessa pessoa, se ela tem uma gestão rápida, lenta, demorada, né? Como é que é a qualidade de sono, se ela tem um sono regular, se ela tem insônia, como é que ela fala, como é que é as características da pele dela, como é que é a característica do cabelo, das unhas, da língua. Enfim, poderia te dizer, Rafaela, que a gente observa em torno de 60 itens para a gente chegar, fazer um diagnóstico e dizer, bom, essa pessoa está com desequilíbrio nesses doshas. A partir dessa observação, que é feita desde o primeiro momento que a pessoa entra, o jeito que ela caminha nos diz alguma coisa, o jeito que ela senta na cadeira nos diz alguma coisa. A partir disso, a gente monta um programa, então, que vai estar incluso, rotinas diárias, desde raspar língua de manhã. Na noite, as toxinas, elas vêm para a língua. Se você, de manhã, você simplesmente escova seus dentes e sua língua, você está colocando de volta essas toxinas. Isso é um hábito muito simples, mas vocês não têm ideia do quanto isso acrescenta na qualidade de vida das pessoas. Então, raspar língua, que a gente tem um raspador de língua indicado, ou com a própria colher. Aí, a partir disso, faz escovação. Depois, toma um copo de água morna em jejum. Isso todos os dias da vida. Não é água com limão, tá, gente? Porque água com limão é quando você precisa de água com limão. Tem aí uma crença, né, de que água com limão morna em jejum emagrece. Isso é mentira, tá, gente? Então, assim, o que é legal é porque a água morna vai dizer assim para o teu organismo, vamos lá, estamos acordando. Aí, depois, tem outras práticas, passar óleo no corpo, né? A alimentação, a gente orienta uma alimentação. Na homeopatia, que talvez vocês já tiveram esse programa, eu não sei. Na homeopatia, semelhantes tratam semelhantes. No hervenda, opostos tratam opostos. Então, se você tem muito na sua constituição, o alimento ar e éter, que são alimentos leves, você, na sua alimentação, você precisa ter alimentos que contenham qualidades pesadas, né? Você precisa aterrar, literalmente. Então, alimentos pesados, por exemplo, beterraba, cenoura, aipim, batata doce, né? É os opostos, sempre opostos. Se você tem muito na sua constituição o alimento fogo, que é pita, né? Você precisa consumir coisas que refresquem esse corpo. Aí você vai, por exemplo, tomar água de coco, consumir folhas amargas. Então, com relação à alimentação, é isso. É bem diferente da nutrição funcional que nós conhecemos, mas é muito interessante. E também vamos orientar o uso de ervas medicinais, também que tenham essas propriedades aí que eu falei pra vocês, dos elementos, e procedimentos. A gente usa vários procedimentos na erveda. Usa olhações, por exemplo, pra nutrição. Se um corpo tá precisando de nutrição, a gente vai usar óleo. Se esse corpo tá precisando retirar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não é bem isso, mas vou usar. Por exemplo, a pessoa precisa perder peso, né? Precisa eliminar toxinas, digamos assim. Então, a gente vai fazer uma massagem com ervas e pós quentes, picantes. A gente tem o tratamento da shirodara, aquele fluxo que cai na testa, que a gente trata desequilíbrios neurológicos, né? Esclerose múltipla, Alzheimer, Parkinson, síndrome do pânico, insônia. Tudo isso a gente consegue tratar no erveda. E muitos outros procedimentos que a gente tem. E meditação, exercício físico, uma caminhada, né? Uma yoga, uma meditação. Enfim, resumidamente, Rafaela, é isso que se resume ao erveda. E agora, então, a gente vai ver uma reportagem que a nossa equipe preparou mostrando o exemplo de quem incluiu o Ayurveda no dia a dia e está se beneficiando dessa prática. Vamos saber também como é que está sendo o trabalho do Observatório Catarinense de Práticas Integrativas para incluir essa prática no SUS. Vamos ver? A Tassiana sempre simpatizou com a Ayurveda. As práticas foram inseridas no seu dia a dia de forma muito intuitiva, até que ela sentiu o desejo de ir além. Há dois anos, se formou em terapeuta Ayurveda e mergulhou de vez no estilo de vida que a prática sugere. Eu vejo como um caminho de autoconhecimento. A Ayurveda é um conjunto maravilhoso de conhecimentos que proporcionam esse caminho de autodescoberta, de equilíbrio, de harmonia, ao encontro de si mesmo e ao encontro dessa magnitude que a gente vive dos elementos da natureza, essa integração total. Uma das práticas que ela mais gosta é da automassagem. A Bianga é uma terapia que se faz, o terapeuta faz em outra pessoa, mas a gente tem a possibilidade de fazer também em si mesmo através da auto-observação de como estão os elementos agindo no teu corpo, no teu estado mental, teu estado emocional, teu estado físico também, e selecionando ervas e óleos adequados para harmonizar, buscando o equilíbrio. Então, eu faço essa automassagem com os olhos, na cabeça, no corpo, nas palmas das mãos, na sola dos pés e isso produz um relaxamento praticamente imediato, a gente começa a sentir também os efeitos das ervas atuando no corpo e a busca por esse equilíbrio para mim faz parte da rotina, não tem como não mais praticar Ayurveda. A Júlia, que também é terapeuta Ayurveda e atua no Observatório Catarinense de Práticas Integrativas e Complementares, destaca que a oferta da terapia no Brasil e no estado ainda é escassa, principalmente quando disponibilizada via SUS. Hoje, no Observatório, nós estamos mapeando as práticas integrativas em todos os municípios do estado. Nós estamos aí quase com a metade dos municípios já respondendo e até agora não tivemos nenhum que colocou, que aplica a Ayurveda ou que tem essa experiência. Inclusive, o próprio Observatório tem tentado organizar algumas sensibilizações em relação à Ayurveda, não como um curso. A gente consegue hoje ter curso de outras terapias, do reiki, digestão também, dança circular, florais, mas a Ayurveda a gente tem trabalhado mais sensibilizações mesmo para que as pessoas principalmente conheçam. Mas pelo fato dela estar inserida na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, já é um avanço, né, Júlia? Sem dúvida. Sem dúvida. Por ter sido reconhecida, principalmente, porque você vê, não é permitido que médicos ayurvédicos atuem no Brasil, mas sim em terapeutas. Então já é um reconhecimento e os profissionais que atuam com isso têm buscado cada vez mais, né? Trabalhar de uma forma bastante séria, comprometida, tentando aplicar a Ayurveda raiz mesmo, né? Da forma como ele foi concebido lá há 5 mil anos na Índia. É uma grande dificuldade de acessar ainda. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente consegue realmente falar de Ayurveda, né, e encantar as pessoas, é algo tão simples de fazer, sabe? Porque é só uma mudança do teu estilo de vida. É um cuidado que você tem que ter com você mesma, sabe? É uma mudança de percepção, eu diria, né? Porque muitas vezes a gente não tem, assim, a nossa rotina mesmo. E quando a gente começa a dar esses pequenos passos, nossa, a mudança é enorme. Meninas, o nosso tempo, então, está encerrando. E aí eu queria que vocês deixassem dicas para os nossos telespectadores de como é que eles podem, então, no dia a dia encontrar esse equilíbrio e a saúde. Adriana, pode começar com você. Esse equilíbrio e a saúde, o Ayurveda preconiza muito justamente isso, a não instalação, não deixar que as doenças se instale. Isso é primordial para o Ayurveda. Não deixar que a doença se instale e vem dessa auto-observação. Observar o que na tua rotina de vida diária não te faz bem. Observar qual o melhor horário para você dormir, acordar. Observar aquela alimentação adequada, como a Noeli falou antes, adequada à estação. E procurar conhecer um pouco mais do Ayurveda, né? Porque as pessoas podem entender que o terapeuta Ayurveda pode ser procurado sempre que algum tipo de sintoma, mal-estar, estiver acontecendo. Quando ela souber observar isso no dia a dia. A má digestão, o intestino que não está funcionando, a preguiça, a letargia, a falta de concentração, a insônia, né? A tristeza, tudo isso, né? Pode não piorar, né? E ser removido se as pessoas conhecerem o Ayurveda ou chegar até um terapeuta Ayurveda, né? Que a gente vai fazer uma orientação quanto ao estilo de vida da pessoa. Alimentação, fitoterapia, desintoxicação, que acabou não dando tempo para falar, sobre anti-ama, né? O fator de desintoxicar aquele organismo para melhorar a saúde da pessoa e não deixar, mais uma vez, falando que as doenças sem ser instável. Mais ou menos por aí. Noeli. Ou seja, mudança de hábito total, né, gente? Mudança de hábito total. É uma mudança de vida. É, eu não digo total, porque quando a gente fala assim, mudança de hábito total, já te assusta as pessoas, né? Uma grande mudança de hábito, então. É, pequenas mudanças, pequenas mudanças fazem toda a diferença, né? Então, por exemplo, a gente pode começar com uma pequena mudança que o Ayurveda preconiza, que é assim, você só comer quando tem fome. Isso é muito importante no Ayurveda. A medicina moderna, hoje, fala do jejum intermitente. Isso já existia no Ayurveda há 5 mil anos atrás. Você só deve se alimentar quando você sentir fome, porque isso significa que o seu sistema digestivo fez todo o processo. Então, você está apto para se alimentar de novo. Não comer na frente da televisão, por exemplo, mastigar calmamente, dormir 8 horas. Dormir é fundamental, porque quando você dorme, o seu metabolismo vai processar todas as... o que você se alimentou, as suas emoções, enfim. Se conectar com a natureza, se conectar com os ciclos. Se estamos no inverno, a gente tem que se recolher. Isso é o que o inverno diz. Então, a gente tem que observar todas as horas do dia, fazer caminhadas, se alimentar do que a gente tem na comunidade. Simplicidade. O Ayurveda é simplicidade. E é essa palavra que eu quero deixar para vocês aqui. Vivam no simples. A comida boa é aquela comida que é simples, que você está acostumado, que faz bem para você. Que maravilha, Noeli e Adriana. Adorei o nosso bate-papo. Pena que o tempo foi curto para falar tanta coisa sobre essa prática tão rica de informações, como você falou, simples, pequenas mudanças de hábito que provocam grandes resultados. Muito, muito obrigada, meninas. E assim, então, a gente vai encerrando o programa Nossa Saúde de hoje. Eu vou ser obrigada pela audiência. Lembrando que no próximo programa tem mais uma entrevista da nossa série sobre as práticas integrativas e complementares que estão aí à disposição no Sistema Único de Saúde. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto